De uma vez, veio com o tempo, ó, tá lascando tudo a cidade doido. Que doideira. Que doideira. Nossa, que temporal mais maluco. Ó o prédio ali, esteve o todo. Câmara, prefeitura. Ah, a escola ali, cheia de criança. Todo mundo lá. A pracinha de Santo Antônio. Quebrou as árvores todas. O exterior, a maior parte daquele prédio. Destruiu tudo, a escola ali foi destruída. O prédio. Gente, que ventaval. Doido. A Praça da Esmeralda. Tá em reforma, as palmeiras detonou todas. Fechamento ao redor. Ó o posto de gasolina. Nas casas. Destruiu. A estrada tá todo destruída. Saída de safio. Tem uns boi mortos ali. Ó as árvores. O vento foi tão forte. Olha pra você ver. Pegou os boi. Jogou lá de cima, aqui embaixo. Que loucura. As vacas. Turma dos motocicletas. Chegou o radicão. Vai virar. Ó o prefeito. E é papo a toda hora. Bora puxar a madeira. E dera a estrada. O... O...